Fala folgados, aqui é o Fou com mais um Vamos Jogar Minecraft, episódio passado, a gente fez parte da biblioteca, a gente só fez aquela área de encantamento, pode ver que a minha picareta tá encantada já, né, com eficiência número 4, que eu achei uma porcaria, mas já usei bastante essa picareta aí pra minerar, já achei vários diamantes, deixa eu mostrar pra vocês quantos diamantes eu tenho, olá Astolfo, beleza? Olá Fou! Faz tempo que a gente não conversa né cara, depois a gente vai continuar desse jeito, poxa vida Fou, não me ignore, é, eu tô com 23 diamantes, 23 ou 25, vocês decidem o número aí, porque a ciência do Fou explica que esse número que vocês acabaram de ver não existe no vocabulário do Fou, então, eu tô com 23 ou 25 diamantes, eu vou falar 23 diamantes, mas enfim, o que a gente vai fazer aqui hoje então pessoal? É, como eu não quero perder essa picareta, apesar do encantamento ser uma porcaria, a gente vai fazer uma sala de ferreiro, é, pra consertar as minhas coisas, a gente vai colocar uma bigorna lá, vai fazer um quarto bonitinho, etc, eu falei pra vocês que eu ia trabalhar na minha armadilha de criaturas hoje, se não me engano, mas não vai dar tempo pessoal, hoje vai ser um episódio bem curto, porque eu tenho que viajar logo logo, tá, acho que uma hora da tarde já tô saindo daqui, Então é isso daí, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui aonde a gente vai fazer a sala de ferreiro, ô caramba, é logo em frente à biblioteca, olha só que beleza, então eu vou cavar esse local aqui, e quando eu terminar a gente volta a gravar pessoal Terminei aqui de cavar e também terminei o layout da sala de ferreiro, olha só, como vocês podem ver aqui, tá tudo separado coisa por coisa, já vou explicar pra vocês, mas eu não sei se vocês notaram aí, a minha voz tá com uma certa pressa, porque eu realmente tô com pressa hoje pessoal, hoje o dia tá corrido, então eu tô me esforçando o máximo aí pra colocar um conteúdo pra vocês assistirem hoje Então vamos lá, deixa eu explicar cada coisa aqui, esse daqui, esse buraco aqui é onde vai ficar as duas bigornas, eu não sei se vai ser duas bigornas, ou se são três, tá, aqui vai ser a caldeira onde tá caindo lava, aqui vão ser os baús, que eu não sei o que eu vou colocar dentro ainda, tá, mas vai ser parecer muito com o meu cofre, aqui vai sair uma banqueta do chão, aqui vai sair um cacto, que vai servir como lixo, e aqui eu não sei o que vai ser ainda, eu tô pensando em fazer um lago de lava, só pra ficar mais legalzinho assim, olha, tem um lago de lava na sala de ferreiro, etc, etc Mas como vai funcionar então esse quarto? Vai ser igualzinho, mas igualzinho mesmo o meu cofre, tá, vai ter uma placa de pressão logo aqui na entrada, e quando eu entrar, vai abrir aqui, vai começar a cair lava, vai mostrar as bigornas, vai abrir os cofres, vai subir aqui as coisas, então vai ser um negócio bem legal E quando eu sair, vai apagar tudo, o quarto vai ficar basicamente apagado, escuro, né, então eu creio que vai nascer muito monstro aí dentro, igual no meu cofre, então eu acho que vou ter que fazer outro golem pra ficar aqui, né É, quem sabe, quem sabe eu não faço outro golem, né, daí vocês nomeiam ele também, né, daí ele fica como se fosse o irmão do Astolfo Bom, então o que a gente precisa fazer agora, pessoal, depois que a gente fez o layout básico, mas a gente fez bem por cima o layout aqui, tá É, a gente tem que começar a colocar circuito, não adianta eu querer fazer um monte de layout, deixar o quarto bonitinho, se o circuito não vai caber nele, então eu tenho que fazer os dois ao mesmo tempo Então vamos lá pegar algumas coisas, a gente vai fazer uns experimentos aqui pra ver se funciona Eu preciso de pedra vermelha, vamos lá, bastante pedra vermelha, preciso também de o que? Repetidor, será que eu tenho repetidor suficiente? Preciso de tocha vermelha também Repetidor, onde que tá você? Preciso de pistões grudentos, caramba, tem um pouco de pistões grudentos aqui Embaixo, opa, repetidor tá aqui, 21, tem mais pistões, se eu precisar eu coloco a gosma pra virar pistão grudento Então vamos lá, vou começar a colocar os circuitos aqui Caramba, eu tô precisando de tomar uma água, urgente ainda por cima Vamos começar então pela lava, que é o mais simples de fazer, né, a gente tem que quebrar aqui e colocar os pistões do lado pra bloquear a lava Eu não sei se pistão pega fogo ou não, então eu não vou arriscar, vou colocar uma pedra, né Ali no local, opa Primeiro eu preciso cavar pra subir ali em cima Não, subir ali embaixo, vamos subir ali embaixo, cara Bom, eu já coloquei os dois pistões ali, também coloquei um pouco de pedra vermelha Pra depois interligar com o T Flip Flop, que a gente vai fazer ali embaixo da... Da placa de pressão Como você pode ver nos Enem, é repetidor, bem simples, tá Aqui é a baia onde vai ficar a lava Caramba, eu tô conseguindo alcançar Aqui, ó E daí os blocos ali de baixo, vai fechar a lava Então vamos lá, é... Já também cavei o local onde vai ficar o T Flip Flop Eu só não cavei mais, eu resolvi voltar a mostrar pra vocês aqui, pessoal Porque, olha só minha picareta, tá pra quebrar Então a gente vai ter que fazer a bigorna de qualquer jeito Não vai ter como esperar Então vamos lá, fazer essa bigorna Depois eu deixo ela em qualquer canto E depois a gente usa ela pra colocar naquele buraco Que buraco, fô? Como assim, cara, seu pervertido? Eu falei buraco ali da parede, poxa vida Não buraco do Toba É... Como que eu faço a bigorna mesmo? Eu sei que eu preciso de bastante ferro Eu acho que tem que fazer três blocos de ferro, se eu não me engano Alguma coisa assim Então vai, fazer três Três blocos de ferro Três Era... Assim Assim Olha só que beleza Em cheio Então vamos lá Apesar que eu posso deixar ela aqui por enquanto, né Vamos deixar a bigorna por aqui por enquanto Ah... Vou deixar... Ela aqui na sala Uou! Que barulho foi esse? Tem como eu quebrar ela? Tem, beleza Então tá Como que eu vou fazer agora? Eu preciso de diamante, né? Vamos lá pegar um diamante Falou, estou Falou, cara Nós vamos reparar agora a minha picareta Puxa vida É... Isso mais quanto? O encanto... Como assim custa nove? Custa nível também? Pra reparar? Puxa vida Eu preciso fazer uma armadilha de criatura urgente, pessoal Urgente mesmo Então no próximo episódio a gente vai trabalhar nisso daí Sem falta Caramba Olha só Quatro Preciso de level dezenove Tá de brincadeira comigo, hein? Então... Tá, beleza Não tem problema, não Ah... Filha da mãe É... Beleza Então vamos lá Vou continuar cavando agora E quando eu terminar A gente volta a gravar, pessoal Terminei de colocar o T flip flop Olha só que bonitinho que tá Pode ver que a saída é aquele ponto vermelho ali Então deixa eu passar por cima da placa de pressão Pra mostrar pra vocês Ah... Está sem energia agora Olha só que beleza Então ele tá funcionando perfeitamente Então essa sala inteira vai ter que se interligar naquele pontinho Porque essa daqui é a nossa saída, tá? Essa é a saída do circuito Então vamos lá Vou começar pelos circuitos mais simples Que são o da lava O da banqueta E o do cacto Terminei de interligar o circuito da banqueta e da lava Olha só que beleza Tá funcionando certinho Eu tive que alterar o tempo das duas Com aqueles repetidores Pra elas ficarem iguais E agora a gente vai pegar Dois baldes de lava Pra colocar ali Vou pegar a lava lá Da fazenda de animais, pessoal Eu mudei de ideia Não gostei muito daquele chão, não Então eu vou tirar aquela lava de lá Oh, caramba Ah... Cadê você? Dois baldes de água Opa! Tô ouvindo um zumbi Tem alguém aqui, cara? Olha só que medo Vamos descer Pegar essa lava aqui Caramba Eu tenho que voltar aqui E matar mais umas vaquinhas Pra pegar couro também, né? Peguei um balde Peguei outro Vamos embora daqui Eu tô achando que eu vou cair ainda Nesse buraco Bom, vamos colocar a lava aqui então, pessoal No total são duas, né? E eu também lembrei que eu não preciso fazer cacto Olha só que beleza A gente pode usar a lava como lixo Eu posso simplesmente jogar os itens na lava Ao invés de jogar no cacto, né? Esqueci desse pequeno detalhe aí Fô, seu cabeção Mas vamos lá Vamos colocar então as duas lavas aqui Uma Duas Ahá! Vamos ver como ficou agora Entrei na feira da fruta Pra ver o que a feira da fruta tem Olha só que beleza O detalhe é que demora 50 anos pra ela descer, né? Mas ela desce do mesmo jeito, tá? Tá feio pra caramba Mas eu vou enfeitar mais pra frente Mas eu tô achando que eu vou terminar o episódio por aqui Pessoal, não vai dar pra terminar esse projeto ainda hoje Como eu falei pra vocês Eu tô extremamente apressado O dia tá muito corrido Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo do mesmo jeito Peço perdão aí Não fiz piada nenhuma A gente não conversou nada Mas enfim Espero que vocês entendam isso daí Então eu espero que vocês Estejam tendo uma boa manhã Uma boa tarde Uma boa noite Dependendo do horário que vocês estão assistindo Se você gostou Comenta, favorita, compartilha no Facebook Dá joinha Favorito e joinha são os mais importantes São o que divulgam o canal, tá pessoal? E falou folgados Falou folgados E bom fim de semana pra vocês Puxa vida Bom fim de semana mesmo Falou folgados E aí Óienia E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí